Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta segunda-feira, 7 de agosto. O presidente Michel Temer participa hoje em São Paulo da cerimônia que cria o Parque Campo de Marte. Os detalhes do projeto vão ser anunciados daqui a pouco, mas já se sabe que na primeira fase vão ser destinados mais de 400 mil metros quadrados para o parque, que será o terceiro maior da cidade. Também deve ser instalado o Museu Aeroespacial no local. Você acompanha todo o evento ao vivo aqui na NBR a partir das 10 horas da manhã. E o Mercosul decidiu suspender a Venezuela do bloco. A decisão foi anunciada em São Paulo depois de uma reunião dos chanceleres do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai no sábado. A sanção está prevista no protocolo de Ushuaia, que trata do compromisso democrático do Mercosul. Enquanto um pequeno grupo empunhava bandeiras e cruzes num protesto contra o presidente da Venezuela em frente à sede da Prefeitura de São Paulo, dentro do prédio, os ministros das Relações Exteriores de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai decidiam qual medida o bloco tomaria contra o governo de Nicolás Maduro. Com base no protocolo de Uruguai, assinado em 1998, que estabeleceu o compromisso democrático entre os integrantes do Mercosul, os quatro chanceleres com aval dos respectivos governos decidiram por unanimidade suspender a Venezuela do bloco por ruptura da ordem democrática. É um elemento a mais que nós estamos colocando para contribuir para que a Venezuela possa, mediante a luta do seu povo, chegar a ter o direito de voltar a participar do Mercosul como um país plenamente democrático. É uma suspensão. O protocolo de Ushuaia não prevê a expulsão. A aplicação da medida prevista no protocolo de Ushuaia começou numa reunião em Buenos Aires, no dia 1º de abril, quando os ministros das Relações Exteriores dos países fundadores do Mercosul constataram repetidas quebras da ordem constitucional venezuelana por ações do governo do presidente Maduro. Apelamos para que a reunião, a eleição não se desse, para que ela não fosse instalada a constituinte, porque nós vimos ali um passo a mais num caminho de confronto institucional. Infelizmente, os nossos apelos não foram atendidos. Em dezembro do ano passado, os direitos da Venezuela como país membro do Mercosul já haviam sido suspensos por conta do descumprimento de compromissos fundamentais previstos no protocolo de adesão ao bloco, com base em convenções internacionais. Imediatamente após a reunião, o governo da Venezuela foi comunicado da decisão tomada pelos países fundadores do Mercosul. A esta suspensão política não se agrega nenhuma sanção econômica ou comercial e, segundo o chanceler brasileiro, não haverá mudança na política migratória em relação aos cidadãos venezuelanos. De acordo com a decisão tomada em São Paulo, o fim da suspensão só ocorrerá quando a Venezuela restabelecer a plena ordem democrática, com a libertação dos presos políticos, a restauração das competências do poder legislativo, a retomada do calendário eleitoral e a anulação da Assembleia Constituinte recém-convocada. É ruim ter que colocar fora da porta um irmão. O fizemos com firmeza e o estamos a fazer porque o que estamos a assistir é uma situação que nos causa uma grande dor. Estamos a ver os mortos, estamos a ver a repressão. Basta da Venezuela repressora, basta da Venezuela dictatorial, restaurem a democracia e aqui, neste grupo de quatro amigos, vão encontrar novamente a ajuda para o diálogo e para voltar. Mas façam os gestos que se precisam para que acreditemos em vocês. E ainda falando sobre a Venezuela, o governo brasileiro condenou a destituição da procuradora-geral Luísa Ortega Dias, anunciada pela Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela. Segundo Itamaraty, a decisão é arbitrária e ilegal. A medida compromete a independência do Ministério Público e a preservação das garantias e liberdades fundamentais, confirmando a instauração de um estado de exceção na Venezuela. Luísa Ortega se opõe ao governo de Nicolás Maduro. Nós vamos agora ao Palácio Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente de lá. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha só, ontem, domingo, aqui em Brasília, o presidente Michel Teve se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e também do Senado Federal, Eunício Oliveira, e também com ministros de governo, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e também o ministro Antônio Embaçaí, que é da Secretaria de Governo, que é o responsável pela articulação política do Poder Executivo Federal. Foi uma reunião de coordenação, viu, Leandro, e também foi discutida a pauta política do governo, a agenda de votações lá no Congresso Nacional. Agora, Leandro, ontem, também, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a decisão dos países fundadores do Mercosul de suspender a Venezuela do bloco por ruptura, pela ruptura da ordem democrática no país, como a gente viu agora há pouco nessa edição aqui do Repórter NBR. Segundo o presidente Michel Temer, a situação no país vizinho vem se deteriorando com o tempo e não há mais espaço, afirmou o presidente, para aventuras não democráticas na América do Sul. O presidente Michel Temer disse ainda que, à frente do bloco, à frente da presidência do bloco, o Brasil vai acompanhar com atenção os desdobramentos lá na Venezuela. Vamos ouvir, então, um trecho do que o presidente falou. Estamos e continuaremos ao lado do povo venezuelano. Estamos e continuaremos ao lado das liberdades de expressão e manifestação, do princípio da separação dos poderes, dos direitos humanos, da democracia. Deve-se insistir sempre no diálogo. Esperamos que a Venezuela encontre o caminho para a recomposição da ordem democrática no respeito à diversidade de visões e posições. Queremos uma Venezuela que, de volta à democracia, possa voltar também ao Mercosul, onde será recebida de braços abertos. Bom, e ontem também, viu, Leandro, pelas redes sociais, também pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre o apoio das forças federais à segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Segundo o presidente Michel Temer, o reforço faz parte do Plano Nacional de Segurança. E a presença dos militares lá no Rio de Janeiro, ela está garantida, está assegurada até o fim deste ano, mas deverá ser ampliada para o ano que vem. Vamos ouvir também. O fato é que já começaram ações concretas para debelar o crime no Rio de Janeiro. E eu vejo que, como pressentimos, que há reações. E estas reações já se deram agora, dar-se-ão mais adiante, mas serão amplamente e fortemente combatidas pelas forças federais que estão no Rio de Janeiro. Portanto, eu quero dar, em primeiro lugar, esta palavra de satisfação por havermos planejado esta ação no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo de incentivo ao trabalho das forças federais conjugadas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, com a Guarda Municipal, para a segurança de todos os cariocas. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.